Seja bem-vindo a aula de número 28, aqui nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 37, página 22, do caderno do aluno, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. Essa atividade eu não passei como lição de casa, certo? Porque eu falei que ele ia ser um pouco chato, mas na verdade é assim, é porque eu quero fazer para mostrar para você a ideia por trás disso, porque primeiro você vai ter que obter a função logarítmica a partir do gráfico. Isso você já viu como fazer. E você pode utilizar esse ponto aqui, certo? Ou esse ponto aqui, para poder obter o valor. Bem, até aí tudo bem, isso é simples, não tem problema nenhum. Mas aí também você vai ter que depois vir aqui e tem que fazer isso aqui, substituir. Aí eu falei, puxa vida, eu vou mostrar, eu mesmo vou fazer, para mostrar para você como é que faz, certo? Porque aí da próxima vez, quando eu tiver uma questão parecida com essa, eu não preciso explicar novamente. Então eu vou fazer essa explicação logo, certo? Com essa atividade, mostrando, porque aqui são duas coisas, a gente vai ter que extrair a função do gráfico e depois utilizar essa função com a base. Então, porque perceba, o n aqui que ele está colocando é a base. Então, depois que eu achar a função, eu tenho que usar a base dessa função aqui, para poder obter o resultado que ele quer, certo? E aí aqui do lado, ele apresenta as alternativas. Bem, aqui não vai ter espaço suficiente, mas a gente pode começar aqui, certo? Não vai ter espaço suficiente, mas acho que a gente pode começar por aqui mesmo. Então vamos lá. Então, a primeira coisa, ele destaca esse ponto aqui. Você pode usar esse ponto aqui, mas também você pode usar esse daqui, porque quando a gente percebe, quando o x vale 2, o y vale 1. Você poderia fazer aqui. Mas aí o que eu vou fazer? Essa foi a forma como a gente vem fazendo até agora. Mas eu vou mostrar para você que também dá para a gente fazer utilizando o quê? Esse ponto aqui, sem problema algum. A gente pode utilizar utilizando esse ponto aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse ponto para mostrar para você que, além de usar esse ponto, que é o que a gente vem utilizando, certo? A gente procura o ponto em que o y vale 1, certo? Para que a gente possa facilitar na resolução. Mas a gente também pode usar qualquer outro ponto. E por esse motivo, eu vou usar esse ponto aqui, que é o 4 e 2, certo? 4 em x, 2 e y. Então, a função logarítmica aqui é log de x na base a é igual a y, certo? Então, como eu estou usando isso, então o log de 4 na base a vai ser igual a 2, o que significa que a elevado a 2 é igual a 4. Então, a elevado a 2 é igual a 4. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar um método que é a ao quadrado é igual. A gente pode fazer duas somas. Primeiro, você pode imaginar qual é o número que é elevado a 2 dá 4. Ou você pode fatorar esse 4 como sendo 2 elevado a 2, porque 2 elevado a 2 é 4. E aí, em seguida, eu faço isso aqui. E o resultado seria a igual a 2. Então, a função logarítmica que gerou essa curva aqui é log de x na base 2 igual a y. Então, essa daqui seria a função que gerou essa curva. Bem, uma vez que a gente tenha isso, a gente tem que utilizar isso aqui agora. Então, o que ele está falando? Ele está falando que log de n elevado a 3 mais 8 é igual a... De log de n elevado a 3 mais 8 na base n é igual a... Então, a gente precisa definir isso. O n aqui é o nosso a. Ele vale 2, certo? Porque aqui é a nossa base. Isso daqui é 2. Então, vai ficar como essa conta? Vai ficar log de 2 elevado a 3 mais 8 na base 2. Isso vai ser igual a... 2 elevado a 3 é 8. 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes vai dar 8. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, vai ficar log de 8 mais 8 é 16. Novamente, 2 elevado a 3 é 8. 8 mais 8 é 16. Tudo isso na base 2. Aí, isso vai ser igual a quem? Isso vai ser igual a nosso y. O que significa que 2 elevado a y é igual a 16. Então, vai ficar o seguinte. 2 elevado a y é igual a 16. Aí, a gente fatora 16 por 2. Que vai dar 8 por 2. Que vai dar 4 por 2. Que vai dar 2 por 2. Que vai dar 1. Então, isso daqui vai ser 2 elevado a 4. Então, fica 2 elevado a y igual a 2 elevado a 4. Isso aqui vai embora. Cancela as bases. Então, fica... X... X não. Então, y igual a 4. Certo? Então, o resultado desse log é 4. Então, o log de 16 na base 2 é 4. Porque 2 elevado a 4 é 16. Então, a alternativa correta é a alternativa letra B. Certo? Se ficou com dúvida após os comentários, na próxima aula nós vamos fazer esse sistema de equação aqui envolvendo log, né? Envolvendo logaritmo. Ela também não é difícil, mas também não é tão simples, mas eu vou na próxima aula mostrar para você como é que faz. Então, eu não vou passar como lição de casa. Embora, se você queira fazer, você pode misturar as ideias aqui, aquelas técnicas que a gente já utilizou anteriormente. Aqui seria a questão de pegar esse X aqui, né? Deixar ele sozinho. Certo? A gente poderia fazer isso. Deixar esse X sozinho. Depois, substituir aqui onde tem X. Aqui, a gente poderia imaginar o seguinte. Que isso daqui vem da propriedade do quociente. Então, a gente poderia reverter essa propriedade. E aí, a gente iria resolver como a gente resolveu a questão anterior, que foi a questão 36. Certo? Essa questão 36, que foi a questão anterior. A gente poderia resolver usando essa mesma ideia, esse mesmo raciocínio. Mas, se você achar que está muito complicado para você fazer, não se preocupe. Aproximar eu vou fazer com calma, fazer explicação. Então, fica para a próxima aula que eu não vou passar como lição de casa. Mas, se você quiser tentar fazer, fique à vontade. Ficou com dúvida, poste nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui e foi.